Oi gente, agora são meia-noite e quarenta e seis, a gente tá aqui em ligação, vamos vir à noite conversando sobre o TCC, alinhando tudo Os meninos acabaram de fazer o slide, tá muito legal E agora a gente vai conversar, eles fizeram a divisão e eu vou falar sobre as vigas e os pilares Tudo que eu não estudei Ai gente, mas vamos lá Seja o que Deus quiser, eles estão aqui na ligação Então, vamos terminar de alinhar as coisas Duas e quarenta e oito Da madrugada, finalizamos a ligação A gente terminou a ligação, estou tipo assim, um por cento mais tranquila Porque a gente alinhou tudo o que cada um vai falar Até os slides, ó, você vai falar do slide 20 até o slide 30 Eu pretendo acordar tipo mais seis pra estudar o que eu tenho que falar Porque agora como tá definido certinho até os slides, eu vou estudar pelos slides Porque daí, slide não é pra você ler, né? É só pra você ter um norte e também pra pessoa que está vendo a apresentação Entender melhor com figuras, imagens, tabelas e tal Então, eu vou pegar os slides que eu vou falar, né? A parte dos slides que eu vou falar Ver junto com o TCC, fazer esse link Escrever um roteirinho, tipo, tudo o que eu pretendo Escrever o que eu vou falar mesmo Tipo, isso, isso, isso aqui no cadáver Respiração Eu vou colocar no roteirinho Bom, gente, é isso Eu, eu assim, queria muito virar a noite estudando Eu tô, eu tô muito cansada, sabe? Mas eu tô tão nervosa com a manhã que eu estudaria mais Mesmo cansada, só que eu não vou arriscar Eu tenho chaqueca e isso daqui Eu já vou ter dor amanhã, eu tenho certeza que eu vou ter dor amanhã E não é tipo, ai, você tá sendo negativa Eu conheço, gente Eu tenho gatilhos Eu tô indo dormir três horas da manhã e eu vou acordar às seis Três horas de sono Eu tô pedindo pra acordar com dor Mas não tem o que fazer Eu vou dormir só pra, a questão do sono Não por causa da dor, a dor Whatever, vou ter de qualquer jeito Mas é isso, gente Eu tô muito nervosa Falar o que eu tô sentindo Ah, esse vídeo já tá muito falado Provavelmente tá muito grande Mas é que eu queria realmente mostrar todas as etapas E focar bastante no meu sentimento Que eu acho que é o que pega bastante Eu tô um pouco mais confiante Depois da ligação com os meninos E agora que tá definido, melhor que eu falar Porque antes eu tava estudando tudo, né? Tudo assim Tudo de laje Depois eu vou estudar tudo de viga Depois tudo de pilar Agora eu tenho um foco, assim Um objetivo A gente já discutiu possíveis perguntas Já meio que respondemos essas possíveis perguntas Pra todo mundo tá ciente Um grupo já apresentou na quarta-feira Então os meninos viram mais ou menos como foi o estilo Inclusive essas perguntas aqui Foram feitas no outro grupo também Outro ponto que me deixou muito nervosa Que talvez não conte tanto pra vocês Se você estiver aí na fase do TCC É que meu TCC é de estruturas E todos os meus professores são de estrutura E isso pegou porque Eles sabem tudo Eles manjam tudo Eles podem fazer uma perguntinha Sabe aquela perguntinha? Só que eu não sei Eu senti uma calma agora Depois da ligação com os meninos Porque eu tava bem desesperada mesmo Eu não tava verbalizando isso pra vocês E nem pra ninguém Mas eu já chorei no banho Enfim Meu Deus Eu não acredito que chegou Não acredito que chegou esse momento Quanto mais eu enrolo Mesmo tempo de sono eu tenho, né Então gente, até amanhã Eu filmarei amanhã pra vocês também E que esse vídeo se encerre comigo falando Gente Fui aprovada Acabaram Acabaram 5 anos Ai, só de pensar Eu já fico emocionada Tchau, 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 tchau Bom dia, bom dia, bom dia Acordei Ai, meu Deus Minhas coisas estão aqui Bora, bora Meus planos eram acordar às 6 Mas eu acordei e tava com dor de cabeça Aí eu dormi até agora 7h55 Vai dar 8 horas Eu vou focar nas coisas que eu falo no slide 8h40 Eu escrevi aqui Bem um roteirão mesmo De tudo que eu vou falar Então tem um slide aqui, ó Que é esse daqui É a partir desse slide que eu vou começar a falar O que são vigas e tal Eu vou mostrar a viga que a gente pegou Pra dar de exemplo As fissuras E tal Esse daqui é a planta da nossa residência A gente vai falar dessa viga aqui Porque ela é a mais crítica que tem Por causa dos pilares próximos Viga que nasce nela Então a gente escolheu ela pra falar E, ó, tem esses tópicos aqui Porque a gente escolheu essa seção da viga Cálculo das cargas atuantes na viga Escolha do dimensionamento, né A viga de três tramos Renderização no F2 para gráficos Do momento cortante A gente usou esse software aqui Pra gente fazer os gráficos Dimensionamento da vigas De área de aço e estribo Definição do transpasse e gancho E detalhamento das vigas Alguém colocou esses tópicos Pra eu meio que seguir uma lógica Então eu falo da escolha Das cargas atuantes e tal Então nesses tópicos aqui, ó Eu também escrevi O que que eu vou falar em cada um Nossa, deixa eu arrumar A câmera tá imune Não estão todos os tópicos aqui Isso eu ainda Ah, minha folha sai Ó, não estão todos os tópicos aqui ainda Ainda vou colocar E aí eu fui colocando Slide 32, 33, 34 O que que eu vou falar em cada slide E agora eu coloquei Possíveis perguntas Porque a gente debateu Sobre as possíveis perguntas também Mas vou continuar mostrando Os meus slides pra vocês, ó Aí eu vou falar sobre Lançamentos das cargas Na viga de três tramos Três tramos Gráfico do momento fletor da viga Gráfico cortante da viga Vou falar desses pontos aqui também Mais uma vez Por causa dos dois pilares juntos E porque nasce uma outra viga aqui Aí daqui é a nossa planilha de dimensionamento A gente colocou só pra exemplificar mesmo Detalhamento da viga Detalhamento da viga transversal E falar dos estribos também E aí Essa é a minha parte E vem o Pilar Que daí É o Matias que vai falar Bom, então Eu vou pesquisar agora Dentro do TCC Um pouco mais a fundo Eu já retirei a parte do TCC Que eu vou falar Essas páginas aqui E aí Vou detalhar melhor Essas partes Complementar mais Porque assim Eu estou escrevendo exatamente O que eu vou falar Só como um norte Eu vou falar exatamente isso Não São oito e quarenta e cinco da manhã O que eu vou falar Ou se você não deixe I não se senta Não estou feeling Those winter blues Mas eu não sei Eu não sei Porque aí Eu não sei Porque aí É o que eu vou falar É o que eu fico E aí Eu vou falar Eu não sei E aí Eu sei Você lembra Que lá Nós E aí E aí Eu Trago atualizações. Gente, agora é 11h37, que nem mostrei pra vocês. Eu estou finalizando de estudar a minha parte no TCC. Eu comecei estudando pelo slide. Só que daí eu senti necessidade de ir pro TCC, porque como eu já comentei, slide é só um norte, são palavras-chave, não é pra eu ler tudo que tá no slide. Então, eu comecei nos slides, mas não gostei muito. Aí, vim pro TCC, já revisei metade do que eu vou falar, mais da metade do que eu vou falar. E agora que estou terminando de estudar tudo, aí sim eu vou pros slides e vou pontualizar o que eu vou falando. Aqui eu já coloquei os primeiros tópicos. Tá de mão de cabeça, mas aqui eu já coloquei aqueles tópicos lá que eu preciso falar, aqueles seis, sete, no caso. E agora estou nos gráficos de cortante, momento fletor, pra explicar. Tá, como eu falei, a gente pegou a viga mais solicitada. O almoço não tá pronto, então eu vou concluir toda essa parte do TCC, aí eu almoço e volto e foco na apresentação. Meio-dia começa o jogo, daqui 20 minutos é o jogo do Brasil, na qual eu não vou assistir. Vou ficar estudando pra minha apresentação. Vez ou outra eu vou lá ver. Quando eu saio um gol também eu vou lá ver. Eu estou me achando mais tranquila do que eu imaginei que estaria nesse momento. Acho que porque a parte que eu fiquei pra falar, por mais que eu não estudei, eu vi muito isso na faculdade. Muito, muito. Tipo assim, isso aqui é a base da engenharia, estrutura. E enfim, cá estamos. Bora que tá chegando a apresentação. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá, vamos lá. Eu vou falar sobre a viga. Bom, essa daqui é a planta baixa. Eu vou falar dessa viga aqui, principal, a viga central. Escolhemos ela porque ela é a mais solicitada. É a definição do transpasso e do gancho. A gente definiu de acordo com o livro do professor Fusco. Colocamos esses dois pilares juntos justamente porque a viga ficaria muito sobrecarregada fazendo uma descarga na outra viga. Se não tivesse uma viga, provavelmente ela iria falhar, fazendo com que a gente tivesse que aumentar a seção. Esse daqui é menor porque ele vai ter que resistir às fissuras. Acabou? Tá bom. Já passou. Já passou direto. E eu já aprendi tudo sobre o livro. Você é muito inteligente. Ah, eu queria ir porque eu só tinha falta de você falar, passou! Olha, se você mandar mensagem falando, passei, me manda a localização. Tá bom. 2h36 da tarde, acabei de apresentar pra minha mãe. Eu coloquei meus unicinhos ali, como se fossem os professores. E aí, apresentei várias vezes. Eu ainda tô engasgando em algumas coisas. E tem outra que eu tô com dúvida, que eu vou perguntar pro menino do meu grupo, porque foi ele que fez essa parte de vigas, né? Agora é 2h36, como eu falei pra vocês. Eu e o pessoal do meu grupo, a gente combinou de mais cedo ir pra faculdade pra gente simular a apresentação. Lá tem... Todas as aulas tem data show por causa das aulas online e tal. Conversar, tirar dúvidas e tal. Ainda tá bem cedo, então a gente vai daqui a pouquinho. É isso. Tá chegando a hora, né? Tô um pouco nervosa. Mas, agora que eu treinei, eu tô um pouco mais confiante. Tipo, não sei se confiante é a palavra séria, é a palavra certa, porque eu tô muito segura. Mas, vamos ver no que vai dar. Aí, vou tirar essa maquiagem, vou lavar meu rosto. 3h30, eu estou pronta. Prendi o cabelo, provavelmente eu não apresentarei assim. Vou apresentar com ele solto, é que tá muito calor. Coloquei uma camisa social com essa preta e estou com um tênizinho de senhora. Tô com a minha mochila aqui, porque estou com o computador, notebook, meu caderno, resumos, o TCC, tá tudo aqui. Vou levar porque a gente vai dar uma estudada agora. Ai, é isso, gente. Tô nervosa, mas já estou pronta. Bora lá voltar em engenheira. TCC, tá tudo aqui. TCC, tá tudo aqui. Tchau, tchau. Gente, já cheguei na faculdade Esse vai ser o único momento que eu vou conseguir conversar Todo mundo do meu grupo já chegou Nosso grupo é o único completo Agora são 6h44 Tô chegando aqui no laboratório pra chamar a Abreia Que ela tá aqui e a gente vai subir A gente não sabe que sala vamos apresentar Porque hoje é sexta-feira Os professores estão em salas diferentes Ai, é isso E chegou o grande dia Da nossa apresentação Um momento tão sonhado Tão esperado pela gente Após 5 anos sofridos de faculdade Chegou o momento de defender O nosso TCC Ao todo foram 2 horas 1 hora de apresentação e 1 hora Respondendo perguntas Eu não me contive quando o professor começou a falar Eu fiquei muito feliz E vou deixar aí vocês com uns trechinhos Do professor falando Eu fiz essas perguntas todas Eu nem vi o trabalho, né? Porque eu trabalho agora Eu fiz essas perguntas todas Porque você falou muita coisa Então normalmente A gente pergunta em cima do que eu fui falar Então a gente se atende muito A apresentação E eu trabalho muito Principalmente porque você usou esse novo método de cálculo E essa iniciativa de você trazer isso Isso é muito legal É um negócio louvado Você usa uma forma diferente de falar Isso é muito interessante Então tem um material aqui Bastíssimo, né? Eu espero que eles tenham certo Os caras Estão incertos Eu vou Acreditar no seu Muito agradável Para vocês trazerem uma coisa nova Entendeu? Mas no geral Eu repito A iniciativa Foi muito boa De vocês trazerem Essa ótica Para os Ornex Fazer isso daí Isso daí Enriqueceu muito o trabalho Vocês o fizeram Do jeito que vocês aprenderam Vocês foram buscar Outro jeito de fazer Então isso é muito bom Tá? Eu falo que é isso De vocês Eu trabalho Ficou muito Bom Muito Eu ainda não conversei com o William Mas eu posso adiantar Depois eu vou Conversar com o Chico O Chico está nova Mas eu posso adiantar Que vocês estão aprovados É Sim É assim que a gente faz Sabe? Uma apresentação Na apresentação O que você cita A gente pergunta Sim Que a gente falou Não Porque muitas vezes As pessoas citam O que eu vi falar E não sabem o que é Entendeu? Daí Mas você viu que está bem Bem respaldado Teoricamente Muito perfeitinho Apresentação Com cheio Certinho Que bom Que você gostou Você vai formar agora? Vou Acabou Já está tomando Que bom É verdade Obrigada Andréia dá um oi para o meu vídeo Ai Desenção a provar Friends Desenção a provar Gente O professor falou que ele quer ter uma cópia para ele Vamos Vamos Minha senhora Ai Que orgulho Que eu quero que você Ai Que eu gostei 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 Estudando Que nem louca Todo dia Se incluindo Olha a filha Eu tenho orgulho De você Porque eu não tenho noção Como eu te amo Como você é uma filha Maravilhosa Abençoada Por Deus Na minha vida Deus escolheu Para poder Ser feliz Te amo Te amo Minha princesinha Parabéns Estudante fui Engenheira Voltei Parabéns Ai Agora eu vou ter dinheiro Eu vou ter dinheiro Eu vou ter dinheiro Para que eu tenha Se inscreva no canal.